O projeto do executivo pretende a estruturação do CEL. Para isto, prevê a contratação por meio de concurso público de 10 dentistas, 6 auxiliares de dentistas, 1 auxiliar de prótese e 1 técnico. O custo para os cofres públicos é de cerca de 40 mil e 500 reais e a verba é proveniente da Secretaria de Saúde. Agora a gente vai poder exigir mais que isso funcione, que tenha atenção todinha, porque hoje independe de terceirização, ver quem quer trabalhar, ver como que é. Agora com esse projeto nós vamos ter o funcionário de carreira do município todo. E isso veio já com o estudo na folha de pagamento, do impacto sobre os funcionários, tudo dentro do que é normal. Fico feliz de ter encaminhado essa mensagem para a Câmara, que as comissões vão estudar com carinho, com toda certeza, mas a gente espera também que quando for aprovado seja executado, porque o que nós temos de leis hoje que estão na gaveta e que poderiam estar beneficiando a população, é realmente uma coisa absurda. Outro projeto de autoria do Executivo votado pelos vereadores autoriza a abertura de crédito especial no valor de 5 milhões e meio de reais para a folha de pagamento dos funcionários da administração da Secretaria de Educação e obrigações patronais. O que está se fazendo é uma correção em relação ao que foi previsto no orçamento, criando, abrindo um crédito especial para atender esses servidores que atuam única e exclusivamente no setor administrativo da Secretaria Municipal de Educação de Postos de Caldas. O diretor superintendente da DME Participações foi convocado pelos vereadores para falar sobre a substituição dos advogados que cuidavam da ação da Receita Federal, que soma quase 400 milhões de reais. A contratação foi feita por inexigibilidade, tendo em vista que é uma sociedade de advogados de notório saber jurídico, experientes nessa questão tributária, já estão acostumados a lidar com isso, são pessoas de competência comprovada, então o DME está bem representado, o DMED está bem representado nessas questões. Ao todo são quatro ações, a multa da maior é em torno de 300 milhões e se refere aos anos de 99 a 2004, quando os até então advogados da DME entenderam que por ser autarquia não era necessário o pagamento de tributos referentes ao imposto de renda. Esta ação foi perdida em todas as instâncias e agora está na última. Para a contratação dos novos advogados, a DME Participações irá pagar 6% do êxito em cima do valor desonerado pela DME. O valor, se obtivermos êxito, será um valor substantivo sim, mas porque o valor da autuação fiscal, ele hoje ultrapassa os 300 milhões de reais. Então, se obtivermos êxito, remuneraremos essa sociedade de advogados com uma alíquota de 6% que está no contrato, que nós consideramos que é um valor alto, mas ao mesmo tempo desonera o DME de 300 e tantos milhões de reais, que isso impacta negativamente no resultado do DME para o resto da vida, caso perdêssemos essa ação.